Música Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente A atmosfera é incomparável, a torcida dá presente Música Autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando Botou força nessa bola Jorge Vitor Ferraz, Marinho Tentou o passe mais à frente Vitor Ferraz Ergueu a cabeça, procurou a opção Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta Recebeu em profundidade Está passando e pedindo Tem bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo Nossa, a linha da grandeira serve até como um tirateima natural, digamos assim Estava impedido mesmo, Gaciba? O impedimento bem marcado O que já deu para entender o sistema de marcação, posicionamento do adversário É fazer com que os jogadores do meio campo apareçam mais Você veja ali que todos eles, todos têm condição de sair com a bola, avançar, finalizar São todos, todos eles com um bom toque de bola Só que ainda não conseguiram, embora a marcação não seja individual naquele setor Encontrar ali o melhor posicionamento Falta um pouquinho mais de movimentação de quem não tem a bola Malau para fazer a cobrança do lateral Jorge Domina, tenta a jogada individual Marinho Cruzou Chega bem para fazer o corte E a falta E vai ser punido com o cartão amarelo Entrada violenta, Luiz O cartão foi muito bem aplicado E a bolinha anuncia que tem gol a cor E a bolinha anuncia que tem gol a cor E a bolinha anuncia que tem gol a cor O que está acontecendo? Falta. E foi marcada a falta. A falta é frontal. Vai falar um monte lá para o Wagner do Nascimento Magalhães. Tira de lá. Eduardo Sacha. Trabalhou. Lindo da bola. Chega rasgando e tirando ali. Chama na direita. Já botou na frente. Ajeitou na direita. Que saber do brincadeira não. Turcina aplaude. A devolução é mais atrás. Tentou aprofundar. A bola é boa. A cruzamento. Chega bem para fazer o corte. A pita. Fim de papo no primeiro tempo. Zero a zero. E toque. E toque. Tentou o passe. Não conseguiu o domínio. Tentou fazer o giro. Toque de cabeça. É um processo de se desmarcar. Você vê que um é quase que um balé, né, cara? Quem não pode dar o menor espaço para o cara a cabeceia. É, se ele roubar o seu tempo, você não busca mais. Aí tentou o passe mais à frente. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. E aí, Júnior, é uma mudança que deixa o sistema defensivo mais fortalecido? Sem dúvida, né? Tem um poder de marcação muito maior, né? Vai chutar ou vai cruzar? Não conseguiu evitar a saída pela linha de lá. Que puta! No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Chega rasgando e tirando ele ali. Entrando, reaparecendo. Tá sem jogar um tempão. Chega bem pra fazer o corte. Fez o levantamento. Tá aí! É! O que é a tal da confiança, hein, gente? A gente fala sempre, né? Eduardo Sacha. Tentou o passe. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Marlone. Bola em profundidade. Domina. Vai pra área. Um chutão lá pro ataque. Tentou entrando, reaparecendo. Tá sem jogar um tempão. Tentou o cruzamento. Jorge. 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 Tá passando e pedindo. Marinho Jorge Pucca Jorge Vai dominando Entrega na esquerda Boa bola E é escanteio Eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você está apostando Toque de cabeça Futebol na Globo Aqui a emoção Sadia Agora com 30% Menos sódio São os últimos minutos Momento que anda o Sondaranco Levanta o braço e apita Vem aí o Jornal da Globo As principais notícias do Brasil e do mundo E com o placar da rodada Futebol da Globo Aqui é emoção E aí E aí